Vejam que incrível esse organizador para seu armário. Link do organizador na descrição do vídeo. As grandes lojas não querem que você saiba disso. Mas lá no meu grupo VIP eu divulgo as melhores promoções de casa e decoração. E diversos cupons de desconto e frete grátis das melhores lojas como Shopee, Magalu e Natura. Se você não quer perder nada e quer economizar muito, comente e o quero que lhe envie o convite agora mesmo. E aí 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 E aí